Qual o melhor vinho de Jesus? Nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum. Evangelho é de São João, capítulo 2, versículo 1 ao 11. Hoje nós contemplamos as bodas de Caná. O vinho acabou e Nossa Senhora se preocupa. Vai até Jesus e diz, eles não têm mais vinho. Jesus diz, mulher, porque desisto a mim, minha hora ainda não chegou. O fato de Jesus dizer, minha hora ainda não chegou, significa que o vinho melhor virá na cruz. É o seu sangue, que não é o vinho das seis talhas, é um sinal. Mas esse vinho acabou. O vinho melhor se dá na cruz, porque é o vinho eterno, é o vinho da salvação. Jesus obedece. Jesus obedece a sua mãe, assim como obedeceu outras vezes. E aí, a mãe vai dizer, fazei o que ele vos disser. E Jesus manda encher as talhas de água. São seis talhas. Enche e Jesus transforma a água em vinho. A sétima talha é Jesus. É ele que tem o vinho eterno. Ali, ele realiza um sinal. Como eu disse, mas aquele vinho acabou. Apesar de ser muitos litros de vinho, aqueles litros acabaram. Mas Jesus não acaba. Tanto que, mais adiante, nós veremos no Evangelho de São João, que ele é o cordeiro imolado, mas se mantém de pé. Este vinho vivo, eterno, que sacia a nossa sede, que nos dá a eternidade. Agradeçamos ao Senhor por tamanha graça, tamanhas bênçãos que ele realizou e continua realizando em nossa vida. Como uma uva, ele foi espremido e derramou a última gota de sangue na cruz para nos salvar. Última para nos salvar. Mas esse sangue não acaba. Todas as vezes que celebramos a Santa Missa, nós tomamos não o significado do sangue de Jesus, não o símbolo do sangue de Jesus, mas é o próprio sangue do Senhor que nós bebemos. Aquele sangue que desceu da cruz, nós tomamos, nos dá a vida eterna, que não é da primeira, nem da segunda, nem da terceira, nem da quarta, nem da quinta, nem da sexta talha, mas da sétima. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conserve no Seu amor, firmes na adoração do Senhor. Amém. Se inscreva no canal da Escola do Carmelo, aperte o sino de notificação para você não perder nenhum vídeo.